Na beira do mar Na beira do mar Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o mundo de sol Aurora que luta por um arrebol e cores vibrantes de ar soberano Um olho que mira no carro, um engano durante o instante que vou contemplar Além, muito além, onde quero chegar, caindo a noite e me lanço no mundo Além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar Na beira do mar Por dentro das águas há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos Peixes milagrosos, incêndios nocivos, paisagens abertas, desertos pedonhos Léguas cansativas, caminhos destronhos que fazem o homem se desenganar Há peixes que lutam para se salvar, daqueles que caçam no ar rebotoso E outros que devoram com gente assombroso As vidas que caem aqui na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Que fazem o homem se desenganar Há peixes que lutam para se salvar, daqueles que caçam no ar rebotoso E outros que devoram com gente assombroso As vidas que caem na beira do mar Na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando, prossigo cantando, fechando o espaço Além do cabelo que esteja embaraço, invoco as águas a vir inundando Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento já podem lavar No peixe de asas eu quero voar Saindo o oceano de despoluída Andar num balão e fechando a ferida que só cicatriza na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar E foi, e foi Na beira do mar Do mar E foi Tchau 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 A beira do mar Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de giz Há meros gavandes todos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me iludir Eu vou te jogar Não pode me guardar confetes Eu vou te jogar Não pode me guardar confetes Esparam balas de canhão É inútil pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar quem sabe Com a camisa de força Ou de férias Ou de férias Mas não vou gostar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Nem vou lhe beijar Agora pego Agora pego Não vou lhe explicar Não vou lhe sujar Não vou lhe sujar Não vou lhe sujar E isso explica Porque o sexo É assunto popular No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora Oh, no mais Oh, no mais Oh, no mais Por tanto amor Por tanta emoção A vida me fez assim Donce ou atroz Manso ou feroz Eu, caçador de mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar Longe do meu lugar Eu, caçador de mim Nada a temer Se não ocorrer da luta Nada a fazer Se não esquecer o medo Abrir o peito A força Numa procura Fugir As armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Eu, caçador de mim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Nada a temer Nada a temer Se não ocorrer da luta Nada a fazer Se não esquecer o medo Abrir o peito A força Numa procura Fugir As armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Eu, caçador de mim Sinais, e que os tempos passaram Passaram, e mudaram demais Sinais, de que tudo mudaram Viraram, para frente e pra trás Sinais, de que não temos culpa De ficarmos assim, como simples mortais Sinais, de que não conhecemos O valor desta vida Forais Sinais, no teu rosto cansado Calado, mesmo quando falais Sinais, de que vamos agora Na hora, desse sonho audaz Sinais, de que ainda dá tempo De chamar tua irmã Que perdeu-se no tempo De falar com a outra Com teu homem querido Teu ator preferido Quem mais? Quem mais? Que oh Que oh Que oh Ai amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí É pena E aí E aí E aí E aí Eu não posso E aí 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 E aí